Olá amigos e clientes, eu sou a Clara Rocha, diretora franqueada da Construtora União aqui da cidade de Catanduva e hoje eu tenho a honra de prestigiar mais uma assinatura de contrato de nossos amigos e clientes, a Zesa e o Eziel eles que são da cidade de Palmares e que fizeram a aquisição na modalidade terreno mais construção Zesa, conta para os nossos telespectadores como foi o atendimento com a Construtora União e o que você está sentindo neste momento Bom, eu fui muito bem recebida, fui muito bem também indicada, instruída e assim, é um sonho acho que meu, dele e de todo mundo construir uma família dentro do seu lar, eu já venho pagando aluguel há muitos anos e agora sou um sonho realizado contemplar mais essa dádiva na minha vida Tá certo, nós da Construtora União agradecemos imensamente pela confiança e você amigo ou cliente que quer realizar o sonho da casa própria como nossos amigos não perca tempo, entre em contato conosco nos números abaixo Construtora União, você sonha? Nós realizamos!